Quem me conhece, o meu nome é Brian, eu sou professor de violão dito, né? Eu sempre trago uma brincadeira aqui, não com o tema de filmes, tema de jogos, hoje eu trouxe uma homenagem, que eu digo como um ídolo ali, né, que eu sigo, que é Diretando Reis, eu acho que ele, as obras, ele fundou isso com, digamos assim, pouco tempo de carreira, porque quando ele começou a estudar já depois de velho, vai estudar música mesmo, né, se não puder estudar, mas ele tem mais de 200 peças fundosas, sendo que algumas delas, sendo que algumas delas, é, estão fragmentadas com várias obras de uns compositores, e, hoje eu trouxe duas, trouxe Chora da galera e Marcha dos Malheiros, que na verdade, Marcha dos Malheiros, não é de Diretando Reis, ela é de Américo, já como no canhoto, né, e, só que o Arranjo é de Diretando Reis, e eu trouxe também, que é uma das mais fez fama junto com o trabalho dele, né, e o Arranjo ficou muito bem feito. Fica com você, vamos falar. Pode agora, vamos lá, vai. Tchau. 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 Tchau.